Nós não somos uma parte diferente do Rio Grande do Sul. Tudo que acontece no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos atinge. Todas as sedes do Grêmio, e o Grêmio tem o Centro de Treinamentos, o Grêmio tem a Arena, o Grêmio tem a Base, o Grêmio tem a Escolinha no Cristal, o Grêmio tem uma instituição beneficente chamado Instituto de Geração Tricolor, todas essas sedes estão inacessíveis e debaixo d'água. Esta é a situação do Grêmio. Então, quando a gente vê essa discussão e enxerga a situação do Grêmio, enxerga a situação do Inter, enxerga a situação do Juventude, a gente não consegue concordar com o tipo de especulação que está sendo feita. Ah, pode voltar, pode ir para outro estágio, pode voltar a treinar. Treinar para equipes de primeiro nível, de primeira divisão, não é uma bola em um campo seco. O CT do Grêmio tem 70 funcionários, cada um deles com funções específicas. Abrir mão de qualquer um deles é abrir mão de competitividade. Então, eu chamo a atenção se a questão da solidariedade de quem está nesta situação. O Grêmio tem 38 funcionários que perderam rigorosamente tudo. Além de perder tudo, o que por si só já é uma tragédia, já é algo inimaginável nas nossas vidas, são pessoas que não têm esperança, não sabem onde abrigar suas famílias, não sabem o que vai ser do futuro. Nós sabemos como vai ser o nosso futuro, como vai ser, o que nós vamos jantar, o que nós vamos fazer amanhã. Eu não gostaria de fazer comentários sobre a posição deles, porque na posição de dirigente eu sei o quanto é importante defender os interesses dos nossos clubes. E eu imagino que Flamengo e Palmeiras, que estão em uma boa posição no campeonato, estejam defendendo o interesse dos clubes. Mas eles estão jogando o videogame no modo amador, aí vão ganhar sempre. Então, a gente ainda espera demovê-los dessa posição e que eles venham a concordar com a gente, entendendo a nossa situação. A gente não pode olhar só para o nosso clube, porque senão a gente precisa de adversário para competir. Sem adversário a gente não compete. Sem adversário e igualdade de condições, a competição fica uma competição muito ruim, perdem todos. Então, assim, Palmeiras e Flamengo e São Paulo, que fizeram manifestações bem duras e que, de certa forma, nos causou alguma dor, a gente ainda espera que eles mudem a posição e entendam. O presidente Guerra vem fazendo conversas insistentes com eles, tentando mostrar a nossa posição. Obrigado. Obrigado.